Comissão de Defesa do Consumidor vai atender em Madureira nesta quinta. Consumidores que não receberem produtos dentro do prazo vão poder alterar a data de vencimento dos carnês de pagamento. E a Comissão de Educação da Alerj vai discutir a medida provisória que alterou regras do programa Jovem Aprendiz. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O plenário aprovou um projeto do deputado Bebeto que garante aos consumidores do Estado o direito de alterar a data de vencimento dos carnês de pagamento caso os produtos comprados forem entregues após o prazo determinado pelo fornecedor. Veja a votação deste e de outros projetos com o repórter Rafael Dias. Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a ordem do dia analisando a proposta apresentada pelos deputados Max Lemos, André Siciliano e Dionísio Lins que garante a famílias de baixa renda que tenham único imóvel no Estado e morem nele o direito à assistência técnica de habitação e interesse social. Segundo o texto, para ter direito às reformas de melhoria habitacional gratuitas, as famílias devem residir no local por no mínimo três anos. Para os parlamentares, a política tem o objetivo de assegurar moradia digna, contribuindo para maior salubridade, habitabilidade e segurança. A matéria recebeu 15 emendas e retorna para análise das comissões. O que precisa às vezes é um reparo de 10, 12, 15 mil reais que você dá uma dignidade à pessoa, melhora o telhado, bota a porta, faz o banheiro, bota o piso decente. E isso, às vezes uma reparação elétrica que pode pegar fogo a qualquer momento na casa da pessoa, o que nós queremos é a regulamentação, fruto da experiência de quem está vivendo todos os dias essa luta. Então a visão do projeto é uma visão amplamente social, independente se vai contratar esse ou aquele instituto, essa ou aquela universidade, isso não importa. O que importa, desde que seja lícita, não importa. O que importa é de verdade a gente atender quem mais precisa. Essa é a visão desse projeto. O deputado Rodrigo Amorim quer criar o programa Sou Jovem, Sou Empreendedor. O objetivo é fomentar a criação de novas empresas no Estado e incentivar os jovens a empreenderem ou assumirem cargos de gestão nas empresas. Entre as principais medidas previstas no projeto estão a capacitação de jovens, a concessão de linhas de crédito a juros baixos e o incentivo da contratação dos participantes do programa pelo Estado. A matéria aprovada segue para análise do governador. O deputado Bebeto quer garantir aos consumidores de produtos que dependem de entrega ou montagem por parte dos fornecedores o direito de modificarem a data de vencimento do carnê de pagamento, caso não sejam cumpridos os prazos determinados no ato da compra. A proposta aprovada segue para sanção ou veto do governador. Uma proposta da ex-deputada Tânia Rodrigues também foi discutida durante a sessão. O texto impõe uma série de obrigatoriedades para que eventos ao ar livre realizados no Estado do Rio sejam adaptados para receberem pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Instalação de rampas, rotas de fuga, locais reservados, sinalização de bares e bilheterias, colocação de pisos planos horizontais são algumas das determinações impostas pelo projeto, que foi aprovado em primeira discussão. Instituições financeiras que atuam no Estado podem ser proibidas de ofertarem e a celebrarem, por meio de ligações telefônicas, contratos de empréstimo financeiro com pensionistas e aposentados. É o que propõe a proposta apresentada pelo deputado Gustavo Schmidt, que recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. A deputada Marta Rocha quer obrigar escolas da rede pública e privada de ensino a disponibilizarem armários ou locais apropriados para guardar insulinas, seringas, canetas aplicadoras e demais utensílios que sejam utilizados por alunos com diabetes. O texto recebeu duas emendas e retorna às comissões. E o deputado Coronel Jairo quer criar no Estado o programa Endometriose Sem Trauma, com o objetivo de incentivar empresas a oferecerem de forma voluntária até três dias de licença endometriose a todas as funcionárias que apresentarem o quadro da doença. A empresa que aderir ao programa vai receber o selo amarelo, que poderá ser utilizado na divulgação de serviços e produtos. A proposta aprovada segue para a segunda discussão. Operadoras de telefonia e concessionárias de transporte público devem disponibilizar aos usuários de telefone celular o pleno funcionamento dos aparelhos dentro das composições e estações de embarque. As empresas de telefonia móvel deverão viabilizar esse direito por meio da instalação de repetidores de sinais nas passagens subterrâneas e dentro dos trens e metrô. O texto assinado pelo deputado Márcio Canella também proíbe a cobrança de taxas extras pela prestação do serviço. A matéria aprovada ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, a Comissão de Educação vai discutir em audiência pública a medida provisória do governo federal que alterou regras para a contratação de jovens e adolescentes pelo programa Jovem Aprendiz. O encontro será semipresencial com transmissão ao vivo pela TV Alerj. Mas um impacto que pode diminuir muito a quantidade de profissionais que vão ser inseridos no mundo do trabalho através dessa política pode criar graves distorções e por isso tem muita inquietação entre todos aqueles que se dedicam a pensar essa ingressão dos jovens especialmente dos jovens das populações mais pobres, da escola pública no mundo do trabalho em rever diversos pontos dessa medida provisória. Então, audiência pública é parte desse debate. Todos nós estamos inseridos tanto no processo de formação educacional quanto de formação profissional da nossa juventude para tentar reverter esses retrocessos e garantir uma política de ingresso no mercado de trabalho para a nossa juventude. E a van da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj vai atender a população de Madureira nesta quinta. O veículo vai ficar estacionado na rua Soares Caldeira em frente ao Parque Madureira das nove da manhã às cinco da tarde. O serviço é gratuito. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso site e pelas redes sociais. Uma boa noite para você. TV Alerj, o canal do povo. O Jornal da Alerj, o canal do povo.